O que fazer com o Token Render? Sim, estou mostrando aqui para vocês o Token Render, que é um projeto que trabalha com a questão de inteligência artificial, tem parceria com a Apple e é um projeto que acabou subindo bem nos últimos meses, deu uma caída mais recente, mas enfim, estava super hypado e muitas pessoas investem nele. O que aconteceu é que a Render está passando por um processo de migração que começou no ano passado, só que agora algumas corretoras já começaram a deslistar o antigo Token Render e com isso muitas pessoas ali ficaram receosas com o que estava acontecendo com o ativo e eu quero justamente falar isso aqui com vocês. Então, o Token Render, antigamente ele era o RNDR, ele continua funcionando aqui na blockchain da Polygon e da Ethereum com o nome RNDR, esse é o ticker, esse é o código dele, só que eles migraram desde o ano passado, desde outubro do ano passado, para a Solana e existe lá o Token Render, ele não é mais o NRNDR, é o Render diretamente. E por esse processo de migração, algumas corretoras deslistaram o antigo Token RNDR para listar e ter somente ali o Token Render, porque, pensa comigo, você tem dois tokens diferentes que vão estar ali em blockchain diferentes, tem o RNDR que representa a Render e está ali na Polygon e está na Ethereum e você tem ali o Token Render que está dentro da nova infraestrutura que é da Solana. Então, isso gerou um pouco de dúvida e tem até aqui dentro do site deles um FAQ, né, que fala a respeito desse upgrade aqui, eu quero falar um pouco com vocês, tá? Então, as pessoas estão perguntando aqui, né, muitas das vezes qual a diferença entre o RNDR e o Render. Então, quando começou, né, o Render, ele era baseado ali no sistema Ethereum e, por sua vez, tinha ali a própria questão da rede Polygon, mas com a migração, né, que eles fizeram para fazer uma rede numa camada 1, usando a Solana, eles ajustaram aí para o Token Render, tá? Aí que estão perguntando, né, poxa, por que que fizeram esse upgrade aí para o ecossistema da Solana? Então, teve ali uma questão de votação no ano passado e escolheram ali a Solana porque ela foi escolhida como rápida, barato e muito mais tranquila para utilizar aquilo que a Render tem por trás, porque a ideia da Render é trabalhar com a questão de renderização de projetos, né? Então, ao invés de você ter que pagar por CPUs fortes ali, você pode sublocar isso da Render e você usa o Token Render para pagar isso. Antigamente, eu utilizava ali o Token RNDR, agora você vai usar o Token Render. Então, tende a ter mais demanda para o Token Render no ecossistema da Solana do que para o RNDR, porque você não usa mais o RNDR para pagamento ali das transações, tá? Só que, quando a gente está falando aqui de atualização, né, o RNDR, ele vai ser atualizado, né, ele tem essa paridade do RC20 ali para o Render da rede da Solana de 1 para 1, né? Então, por quanto tempo que isso vai durar? A gente tem aqui um processo que ele vai durar até... deixa eu mostrar aqui para vocês, até outubro de 2024. Então, até outubro de 2024, você tem ali um portal que você consegue ir dentro da Render para fazer essa troca ali do Token RNDR que você tem na rede Ethereum para o ecossistema da Solana, tá? Então, no curto prazo, né, agora, poxa, a gente está falando de julho, até outubro, você tem ali essa tranquilidade que há uma paridade que a própria Render garante entre o Token RNDR para o Render. Depois de outubro, aí sim as coisas podem mudar, tá? Então, a gente tem que acompanhar daqui para frente o que vai ser. Eu não estou desfazendo aí dos Tokens Renders que eu tenho, até porque eu tenho pools de liquidez formadas aqui com o Token Render, ó, Render com MATIC, por exemplo, tem aqui taxas geradas, né? Então, eu estou acumulando mais MATICs e mais Renders utilizando aqui essa pool de liquidez e eu não vou desmontar ela agora, né? Eu vou, enfim, esperar uma precificação melhor porque, enfim, se você for ver aqui, olha o que a gente tinha de Token Render ali perto dos 10 dólares em maio e agora está aqui nos 6, 7 dólares, né? O mercado todo caiu, ela sentiu também. Então, vendo ela ali em preços melhores, eu faço esse ajuste ou mesmo chegando perto de outubro ali, vendo o que faz sentido, eu faço esse ajuste, tá? Porque quando você olha aqui para Métricas, você consegue ver que, poxa, ela tem um TVL aqui, né? Essa pool de Render com Ethereum tem um TVL de quase 1 milhão de dólares ainda dentro da Polygon, né? E está gerando de taxas aqui, ó, 1,6 mil dólares, né? Teve um outro dia aqui, ó, 1,2, 2,2. Então, isso aqui compartilhado com quem detém aqui as suas pools, evidentemente que tem ali a proporção de cada um, mas em linhas gerais a gente está falando ali de algo como 0,1, 0,2 por dia que está recebendo de taxas, né? São taxas bem boas que estão rolando por aqui. Então, não tenho por que ficar preocupado com isso, tá? Se você já quer fazer a migração e tudo mais, vou deixar aqui o link desse FAQ da Render para que você possa ali fazer essa mudança, tá? Tem aqui, ó, o Render Network Portal, que mostra aqui como fazer esse upgrade, né? Para o sistema da Solana. Está aqui, ó, é upgrade.rendernetwork.com. Vou até abrir ele aqui para que vocês possam dar uma olhada. Você tem que conectar aqui a sua carteira Ethereum, vai conectar a sua carteira Solana e aí vai fazer ali a troca de um para o outro, tá? Lembrando também que você pode fazer isso direto pela corretora. Bybit vai aparecer aqui no canal e ela já tem o suporte para o Token Render, dá para fazer isso. E é super importante que você tome cuidado, tá? Porque nesses movimentos aí que está tendo de ajuste, né, do Token Render, eles até publicaram recentemente aqui, né, falando a respeito de tomar cuidado, né? Porque se você tem ali Render na Binance ou na Max aqui, aconteceu ali o upgrade, né, do RNDR para o Token Render. Então, é natural que apareça ali o saldo de RNDR zerado, porque o seu saldo, né, foi para o Token Render ali, né? Tem esse update de 1 para 1. Então, para tomar cuidado para você não usar links de outras corretoras que não seja a corretora oficial que você está usando, tá? Então, é super importante deixar isso claro para vocês. Esqueça desse vídeo porque alguns alunos, vamos para a cripto, estavam com dúvida em relação a tudo isso e por mais que eu mandei ali em texto, falei, cara, deixa eu fazer isso aqui em vídeo que vai ficar mais fácil de entender. Então, em resumo, temos aqui o Token RNDR que segue funcionando na rede Ethereum e rede Polygon, mas toda a infraestrutura nova está sendo construída ali no ecossistema da Solana, tá? E você tem ali essa opção de upgrade, né, até outubro que eles vão liberar, né, e deixar isso disponível. Então, a gente tem até outubro para migrar ali os recursos para a rede Solana, se quiser continuar com o Token Render, tá bom? Então, por hora é isso. Minha pool segue aqui montada, gerando taxas para mim. Espero que você esteja dentro aí do DeFi. E, claro, se tem algum tipo de dúvida em relação a essa mudança que está no Token Render, me deixe saber aqui embaixo nos comentários que eu tiro essas dúvidas para vocês. E se curtiu esse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal e... Tamo junto!